A CIDADE NO BRASIL Lebre he trasló! Oye, mamita... Cuando te vea la próxima vez, sea un poco más durito, eh? And I mean Roper, eh?! What would your most loyal follower, Luisa, say about that? Who? Luisa? The girl from Campo Mirada? All right. A gentleman never tells, but she was a most wonderful... I just say she was increíble. Yes. Let me tell you something. Eu recomendo ela quando você tem a chance, meu irmão. Ela acha que ela é sua esposa. Minha esposa? Essas peasant girls, elas perguntei todas as palavras que o filho diz. É tão naíbe, é realmente bastante caro. Eu amo peças. Não você ama peças? Eu amo eles. Eles têm uma pura. Você vai marcar ela? Marry a peça? Meu querido, não seja absurdo. Eu vou ser o próximo presidente do México. Minha esposa vai encontrar ambas, kings, outros grandes homens. A verdadeira que eu vou marcar uma peça com uma garota com um cara e a mão de um agricultor. Eu realmente não acho que minha mãe que deu a acuídeo com a terra. Interessante. Mas, vamos lá. Eu tenho um presente incrível para você, meu irmão. Eu acho que o homem você tem. Eu acho que você tem um lugar para você, meu irmão. Vamos lá. Tchau.